A fila e a paciência dos motoristas que usam a Avenida Presidente Vargas são longas. O tempo do semáforo curto dificulta o trajeto dos motoristas. Em horários de pico, onde o fluxo de carros é maior, a situação fica mais complicada. Um desses semáforos é o da obra da trincheira. Quem passa por lá não pode ter pressa. Para mim, eu moro aqui perto, para mim é normal. Está normal? Não acha que está tumultuado por causa das obras aqui não? Não há por causa das obras aqui. E seis horas fica fácil ou fica difícil de passar aqui? Ah, fica difícil, hein? Tem que ter muita paciência. Seis horas é. Mas eu, como eu moro aqui, eu saio por ali, eu já conheço aqui. Está difícil aqui, não tem horário, não tem ordem para passagem aqui, né? Não fica vermelho, mas todo mundo passa, então fica ruim aqui. Tem que ter muita paciência aqui para fazer esse trajeto. Paciência e cuidado. Muito cuidado. Aqui está complicado, hein? Está difícil de passar? Está difícil por causa do contorno. A única dificuldade aqui é, eu acho que poderia ter, o pessoal ter verificado a possibilidade de liberar o acesso. Porque como a via aqui que cruza a BR, ela está interditada, deveria liberar para o pessoal o fluxo. Ia ficar melhor o trânsito. Exatamente. Outro semáforo lento é o que dá acesso ao Manuel Miller. Lá, a fila fica ainda mais longa, já que a estrada é saída para Londrina. Nossa equipe acompanhou o movimento do semáforo e apenas três carros e um ônibus conseguiram passar a cada sinal verde. Fica muito ruim passar aqui nesse horário. Tem que ter paciência? Tem que ter paciência. Obrigado. Tem que ter mais tempo. Formando uma fila grande? É. Precisa ter paciência aqui para passar em horário de pico? Muita paciência. Nessa manhã, outro semáforo da BR-369 teve problema. O semáforo da escadinha. Devido ao mau tempo, ele ficou desligado no período da manhã, mas voltou a funcionar durante a tarde. Além do semáforo lento, outra reclamação dos motoristas e pedestres é a rampa da escadinha, onde motociclistas dificultam a passagem dos pedestres. Isso é uma infração de trânsito. Ela é constantemente vista, visualizada pelos policiais militares. Além de ser também muito perigoso para a pessoa que está passando ali. Então, a pessoa já desce de moto, já quer, às vezes, ultrapassar ali o sinal vermelho. Isso daí é errado e pode colocar a própria vida dela em risco. E a vida também de pedestres e ciclistas que usam aquela travessia ali para eles. Então, essa travessia foi feita para ciclistas e pedestres. Ela não foi realizada para motociclistas. Então, é uma infração de trânsito. É como se você fosse transitar numa calçada. Ela é uma calçada. Inclusive, as pessoas que fazem isso, cometem essa infração de trânsito, e isso é constatado por algum policial militar, é lavrada a infração para essa pessoa. E o pessoal fica, muitas vezes, até nervoso com a polícia militar, achando que realmente tem o direito de passar ali. Mas, então, fica até um alerta para a população, para esses motociclistas que estão passando, que realmente, quem for pego transitando por ali, vai levar moto. Exatamente. Quem for pego transitando por aquele local, vai levar uma infração de trânsito, porque aquele local não é um local apropriado para se passar com moto. Durante a matéria, muitos motoristas sugeriram que o tempo desses semáforos fosse aumentado. Isso facilitaria o trajeto e evitaria filas longas nos horários de pico. Obrigado. Obrigado.